A fé nos dá a capacidade de perseverar e persistir até alcançar a meta em uma santa teimosia. Aquela mulher cananeia não descansou enquanto não conseguiu o seu milagre, a cura e a libertação de sua filha. Ou seja, Jesus continuava o caminho e as pessoas ao redor diziam, deixe essa mulher teimosa de lado, mas Jesus acolheu o pedido daquela persistente mulher. E também elogiou a viúva que permanecia à porta do juiz injusto até conseguir justiça. E ele disse, pedi, mas pedi com insistência, então é preciso perseverar na oração e na ação.